Ainda hoje, o livro do passado abrindo, lembro-as e punge-me a lembrança delas. Lembro-as e vejo-as como as vi partindo, estas cantando, soluçando aquelas. Umas de meigo olhar piedoso e lindo, sob as rosas de neve das capelas. Outras, de lábios de coral sorrindo, desnudo o seio, lúbricas e belas. Todas, formosas como tu, chegaram, partiram. E ao partir, dentro em meu seio, todo o veneno da paixão deixaram. Mas, ah, nenhuma teve o teu encanto, nem teve olhar como esse olhar, Tão cheio de luz, tão viva, que abrazasse tanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.